O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, mais uma semana, levando para você uma informação muito importante e hoje esse tema é pedido de uma das nossas telespectadoras, que é a alergia à proteína do leite. Quem já não se perguntou, quem já não estava numa roda de amigos e alguém não comentou, nossa, como está comum alergia a alimentar, alergia a ovo, enfim, uma série de intolerâncias alimentares e alergia tem se tornado cada dia mais comum. Para conversar sobre isso, eu recebo a nutricionista Thalita Colasso. Thalita, muito obrigada por mais uma vez, Thalita já não é a primeira vez que vem aqui também, para estar demonstrando seus conhecimentos e compartilhando conosco e tirando as dúvidas, que não são só minhas, mas também das pessoas que estão em casa. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, para a gente começar, em relação à alergia da proteína do leite, é a mesma coisa que a intolerância à lactose? Não, é muito importante falar nesse ponto, Gabriela, porque alguns sintomas são semelhantes e a pessoa acaba aqui confundindo. A alergia à proteína do leite já fala que é a proteína, tem todo um fator inflamatório do organismo, assim como uma pessoa que tem alergia a ácaro, a poeira, a metal, e é a proteína. E a lactose não é a proteína, é um carboidrato, que é um açúcar do leite, e não tem agente inflamatório associado. O que acontece é uma dificuldade na digestão, onde o organismo não tem a enzima suficiente para quebrar aquela lactose e ser absorvido pelo intestino. E que idade é mais comum essa alergia à proteína do leite? A proteína do leite é mais comum na primeira infância, aparecendo principalmente no primeiro ano de idade. Persiste até o terceiro, ao oitavo ano, dependendo do grau da intolerância. Já a intolerância à lactose é mais comum em adultos e idosos, porque se for levar em consideração, o ser humano não foi feito para tomar leite durante toda a vida. Então, a quantidade de enzima que a gente tem no organismo para digerir a lactose vai diminuindo, e com isso vai aparecendo os sintomas. E em relação a essa questão da alergia à proteína do leite, pode aparecer na mulher grávida já? Ou geralmente não? Só no bebê depois que nasceu? Ela é uma alergia comumente em crianças. Raramente ela comete adultos. Isso a gente percebe por alguns sintomas no bebê, como por exemplo, gastrointestinais, os sintomas de diarreia, vômito, gases, sangue nas fezes, muco nas fezes. Aí vem associado com problemas cutâneos, como morticário, uma alergia na pele. Respiratórios, como coriza, produção de catarro, chiado no peito, podendo até mesmo levar um choque anaflático, inchaço da boca e fechamento do edema de glote. Nossa, bem sério. E quais são os sinais e sintomas, assim, para quem está em casa, às vezes nos assistindo e, pô, acho que meu filho pode ser que tenha alergia? Um dos primeiros sintomas é esse. É uma má digestão associada com diarreia ou o intestino preso, gases, estufamento do abdômen. Aquela criança que está sempre com o narizinho entupido, sempre produzindo catarro, ou até mesmo aqueles mais fortes, que no momento que ingerem a proteína do leite de vaca, já incham os lábios, já começam a aparecer sintomas de alergia mais fortes no momento que está ingerindo alimento. Porque no bebê é complicado, né? A menos que apareça algum sintoma mais nítido, assim, que é uma alergia, às vezes pode ser só choro, né? E como não fala, aí fica mais difícil ainda de saber o que está acontecendo, né? E é muito comum acontecer no bebê. Por quê? Porque o trato gastrointestinal dele ainda não está maduro, ele está imaturo. Então, até conseguir metabolizar a proteína, tem essa inflamação. Mas os sinais clínicos têm que ser sempre associados com os sintomas, né? O fato de o médico tirar o leite, ou o nutricionista tirar o leite, ver se melhora, depois repõe o leite de novo. Associar exames, daí sim dá para ter um diagnóstico preciso. E em relação à alergia, ela pode se manifestar de formas diferentes ou não? Ela tem sempre uma forma de se manifestar? Não, ela tem diversas maneiras. Tem a imediata, que é quando a criança acabou de comer o alimento com proteína do leite, principalmente leite de vaca. E já começa a ter os sintomas, um vômito com forma de jato, uma diarreia, dor de cabeça, erupções cutâneas, urticária. Essa geralmente é a mais grave, né? Ou então pode aparecer horas após a ingestão, até mesmo dias depois da ingestão desse alimento, né? Ou do derivado desse alimento, algum alimento que contém a proteína do leite. Já na intolerância à lactose, não. É algumas, ou na hora ou em algumas horas em seguida, porque o problema está na digestão. A partir do momento que o alimento caiu no trato gastrointestinal, o organismo começa a tentar digerir o que a enzima não tinha quantidade suficiente para fazer. Então já aparecem os sintomas na hora. Interessante. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, ele é um conjunto. É fechado pelo médico, nenhum outro profissional consegue fazer isso. A partir dos sinais clínicos, alguns exames são feitos, mas o padrão ouro é o teste mesmo de alergia. É retirar esses alimentos que contém a proteína do leite da dieta, observar a melhora e depois gradativamente introduzindo esses alimentos e ver se a alergia volta. E aí esse é o padrão ouro para poder detectar a alergia. É muito comum em casa, crianças que vivem gripada, que vivem puxeados no peito, em casa mesmo tentar tirar esses alimentos e a mãe já percebe uma grande melhora. Interessante. É muito comum também a gente ouvir falar que pode ser, às vezes não é alergia à proteína do leite, não é intolerância à lactose, mas é algum componente desses nossos leites que está indo tanta coisa. E aí as pessoas acabam substituindo por, tem o famoso zero lactose, que seria para quem é intolerante, e se sentindo melhor. Isso é fato? Em partes. Se a alergia for à proteína do leite, não. Os sintomas vão continuar porque as proteínas do leite continuam no zero lactose. A menos que a pessoa tenha um grau de intolerância à lactose e não saiba. Porque é muito comum também achar que os sinais são clássicos, somente diarreia, vômito. Mas o fato de ter o intestino preso também pode ser uma deficiência na produção de lactose, que é a enzima que digere a lactose. Ou ainda, pessoas que têm anemia, que não conseguem descobrir o fundo daquilo, vai investigar, descobre que a absorção de ferro está comprometida porque tem uma intolerância à lactose. Ou uma baixa da absorção de vitamina B12, vitamina D. Então, nesses casos, a digestibilidade é melhor. Porém, quem não tem problema com a lactose, não vai sentir diferença. Legal. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje. Fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente.